O mobile banking hoje é o principal meio de relacionamento bancário, superou até os mais tradicionais. O que tem de inovação para o banco móvel? Bom, nós estamos trazendo alguns conceitos novos que usualmente não se vê nos outros bancos. Hoje em dia, por exemplo, quando você faz uma transação em determinado local e às vezes você não lembra onde você fez aquela transação, você vê o extrato, não reconhece aquela transação, você consegue olhando na segunda vinha do comprovante, tocar na tela do comprovante e ver a localização no mapa onde você realizou. E pegando um pouco desse gancho da geolocalização, a gente está implementando também limites por geolocalização. Então você vai poder cadastrar pontos favoritos, sua casa, seu trabalho, lugares que usualmente você está frequentando, que você faz transações pelo canal do mobile banking. E aí a gente consegue saber de onde está saindo determinada transação e aplicar limites diferenciados dependendo do raio, a distância que você está daquele local favorito. Então, por exemplo, sua casa, seu trabalho, você vai poder ter limites maiores e se você está em um local onde você normalmente não faz transação financeira, automaticamente, por geolocalização, seu limite vai ser inferior. Então esse conceito de limites por geolocalização, de geofence que eles chamam, nós estamos implementando nas nossas soluções de mobile e é uma inovação que a gente está trazendo para o mercado. Já tem banco fazendo piloto, prova de conceito com essa solução de geolocalização? Sim, sim. Nós já inclusive está em produção de locais de transações onde são realizadas no segundo as vias de comprovante e já estamos também avançando bastante com relação ao piloto do limite por geolocalização. Com essa questão, o mobile banking, ele veio para ser de fato, quer dizer, que mais pode ser adicionado ao mobile banking que você percebe nesse conceito de transformação digital? Não para, né? Quando a gente realmente pensa que acabou, não tem mais o que inovar, vem sempre surgindo muita coisa por aí, tecnologias novas estão surgindo o tempo todo, a gente está acostumado a ver soluções que antigamente eram híbridas, passaram a ser nativas e agora saíram do nativo para o híbrido. Como a tecnologia, os frameworks vêm evoluindo todos os dias, sempre acaba tendo muito para inovar. Então, as pessoas, os clientes hoje em dia querem comodidade, querem na palma da sua mão poder fazer tudo. Então, o mobile que antes fazia as transações usuais, você já faz empréstimos, você faz todo tipo de transação financeira.